Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe e vejo mais um vídeo de Texprane 11, vídeo número 5 e 4. Eu tô aqui com uma aeronave com o governo de Santa Catarina, que foi vendida por governo de Mato Grosso do Sul. Papapapa XR Sarge, eu irei passar um poucinho pequeno, saindo de Florianópolis como destino a Curitiba. Então bora lá que eu vou estar passando de frente. Então na Curitiba eu vou configurar o Curitiba aqui pra vocês passarem o nosso Curitiba. Perfeito. Vou se escapar aqui. A da Franca aqui. E aí E aí I E aí E aí Tchau. 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 . 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 Uma coisa que eu vou falar pra vocês, faz que eu não tinha que correr até Curitiba. O aeroporto de Curitiba, galera, vai passar, é uma operação que vai ter capacidade de aplicar a Interfold com os Estados Unidos e a Europa. Eu esqueci de falar isso pra vocês, mas agora só tá falado. Eu posso ter um fio de x-prime aí em caos e hoje de manhã quem não viu vai lá e secar. Estamos passegando. Posso passar por cima de sua infilha agora, galera. E de sua infilha a gente começa a crescer de sua infilha pra secar em Curitiba. Caso tiver mal tempo em Curitiba, galera, a gente alterne em Londrina, tá? E aí 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 É isso galera, sedante do MQ, vamos preparando para o posto na Case Case. 500 km. Four hundred Three hundred Two hundred 100 50 40 30 20 10 30 30 31 31 32 31 32 33 33 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.